Oi gente, hoje eu tô gravando mais uma provadora aqui, eu não sei que loja eu vou ainda do shopping, eu tô no Ribeirão Shopping E aí eu vou mostrar pra vocês, também não sei que eu vou mostrar de look nada, mas vou ver o que tem de legal E vou mostrando tudo, e eu já fiz um vídeo desse aqui no canal pra vocês, vou deixar o link, confiram e bora conferir tudo de hoje Camisa jeans com tudo como sempre, as saias de linho continuam também Onça, animal print na verdade, vai continuar em bolsa, essas mochilinhas, pochete também, ó R$79,90 essa pochete, eu achei linda Tem uma bolsinha aqui de gatinho, gente, que eu fiquei apaixonada E o preço dela, ó, é, deixa eu ver R$89,90, olha que coisa mais fofa Amei Os mules continuam com tudo, eu não uso muito, mas pra quem gosta, fica lindo Ó, a onça também, gente, em sapato tá com tudo E também alguns detalhes, como por exemplo esse tênis aqui, ó, tem os detalhes de onça Os tênis sempre com tudo, ó, esses R$169,00 Neon, ó, tem algumas rasteirinhas aqui na Renner E a cor do momento, a mostarda, que tá com tudo também A onça, esse macacão aqui, gente, eu vou experimentar porque eu achei ele maravilhoso Listra também, preto e branco Neon nas roupas Umas peças em tom, que tá sendo tendência do momento aí pra mostrar pra vocês Não vai ter um velho específico Mas são as tendências agora, que a gente tá usando muito Eu vou mostrar pra vocês Primeiro eu escolhi essa blusinha aqui, ó, que é esse tom meio terra que tá usando Com o shortinho de cosalto, tipo pochar, sabe? Que é esse negocinho aqui Ele tá muito fofo O short é R$99,00, tá? E a blusinha tá R$39,90 Gente, olha, R$39,00, tá R$39,90, não? E olha que fofura que fica Eu tô de tênis, ficou super fofinho, super estilosinho, assim Eu amo esse tipo de look, gente Acho que fica bom com tudo Você pode pôr com uma sandália alta também Esse short, ele tá um pouquinho largo pra mim, gente Tem que ser um menor, ó Mas tá, gente, o look pra quem gosta de crópede É esses tons de mostarda também que estão com tudo E olha que lindo que ficou Esse crópede tá R$79,00 aqui, ó Tá lindo Ele é um tecido mais molinho Deixa eu ver se é R$79,00 mesmo, gente Não, gente, ele tem um tecido muito bom Com esse short fica legal, assim, ó Você pode puxar mais o short pra não aparecer a barriga Mas olha essas estampas E eu tô, tipo, apaixonada por esses tons agora Que vai usar muito Ele é decotadinho, ó Muito lindo também, é uma opção Estampa vem com tudo nesses tons De marrom, mostarda, tá muito lindo Tem muita coisa nesses tons que foi o meu preferido Olha o detalhe do decote Aqui a manguinha é assim, desse top E ele tá R$79,00 Olha que coisa linda Deixa muito bonito aqui, gente E olha essa saia Dá pra usar de tênis como eu tô Também dá pra colocar o salto A saia tá R$119,00 E a onça estampa de animal print Veio com tudo nessa estação Olha que look lindo que dá pra usar como salto Vai ficar lindo, dá pra usar como tênis Super estiloso, gente E eu fiquei apaixonada Eu acho que esse daqui é o meu preferido Vou experimentar mais um aqui pra vocês verem Mas eu acho que esse foi o preferido da vez E esse cropped fica tão firme, tão maravilhoso, gente Olha aqui O tecido dele é meio caneladinho, ó Mas olha que coisa linda E com costas altas fica tão chique Olha que linda Eu sou apaixonada Esse macacão aqui, gente Eu não sou muito fã de macacão Mas olha esse Ele fica lindo no corpo, ó E ele é tipo pantaculho, assim Dá pra usar com tênis, dá pra usar com rasteirinha E as costas dele, ó, gente É assim, tá vendo? Com esse laço aqui Eu achei incrível Esse daqui dá 139 Também é meio tecido É molinho E olha que coisa linda, gente Que fica no corpo Também foi um dos meus queridinhos Já não sei o que eu gostei Porque eu acho que eu gostei de tudo, gente Tá muito lindinho esse também, ó Decote aqui, fica bonito Deu certinho, ó Olha que coisa linda E ele não ficou tão largo, assim, sabe? Então fica lindo Com o escarpão vai ficar incrível Eu amei, gente Mais uma opção aí Que é super tendência Eu escolhi aí pra mostrar pra vocês Que são super tendência agora Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Se vocês quiserem dicas de algum look específico Vocês me falam Deixa aqui nos comentários que eu faço pra vocês E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aquele like Deve aqui no canal E um super beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau